Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga, de volta com o Generation Zero. Peço desculpas aí pela demora, gente, mas como eu comentei já com vocês, alguns dias são mais complicados pra mim gravar, então eu não consegui trazer os vídeos dentro do que eu pretendia, mas a série não vai acabar, eu não tô desistindo da série de maneira alguma. E vamos lá tocar o terror. Hoje eu tô sozinho aí, a Lady e o Lord estão em live, então não puderam participar da gravação desse vídeo. Então hoje eu tô solitário aqui, mas enfim, vamos dar continuidade ao que a gente estava fazendo. Agora a gente vai nesse local aqui, aqui foi a última área que a gente tinha parado, tá gente? Então a gente vai nesse local aqui pra dar uma averiguada, ver o que que tem lá. Tá amanhecendo, graças a Deus, acabou aquela noite sinistra que a gente tava tendo antes. E gente, deixa teu comentário, deixa teu like, muito importante, gente, divulguem essa série. Eu tô vendo que tá dando uma caída grande nas views, nós não conseguimos bater nem mil nos últimos vídeos, então vamos lá, divulga, gente. Eu preciso do apoio de vocês pra que as séries continuem, eu preciso desse feedback bacana. Se começa a diminuir demais, gente, a gente acaba tendo que cortar realmente do canal. Mas vamos lá, vamos embora. Vamos pensar nisso agora? Vamos pensar em coisas felizes, como esse jogo é bonito. Lembrando que em breve tá saindo alguma atualização maior, tá gente? Já foi anunciado pelos devs, provavelmente vem correções grandes, inclusive das coisas que as pessoas mais reclamam. Então vamos naquele local lá, ó. Belezinha. Nós estamos aqui, não estamos muito longe, ó. A gente vai passar naquela vila onde a gente detonou os robôs lá também. Que a gente tem que averiguar o que tem no local. Então a série vai ser assim, ruxando, subindo o mapa, pegando as missões. E aos poucos eu vou tentando explicar pra vocês o que acontece também. Até porque as missões do jogo são habilitadas conforme a gente vai pegando os itens. Podia sair essa versão em português pra dar aquela ajuda pra vocês também poder ler as notas. Seria muito legal. Caramba, gente, que treta, hein? Eu tava fugindo do Hunter um pouquinho antes de gravar o vídeo. Pra não gastar muita bala, tretando com ele, eu acabei fugindo dele. Mas agora o que vem e nós mata. Aqui nós temos um celeiro. E eu tenho a impressão que é um safe point. Vamos descer aqui. E se eu já vim a esse local, a gente já luteou aqui, ó. Tem robô pra lá. Então vamos seguir adiante. E depois de vir pra cá, a gente vai subindo aqui pra cima, tá? Opa, opa, tem robô pra cá, gente. Tem robô pra cá. Ixi, é dois Hunter, galera. Três Hunter. Vamos tentar passar despercebido. Vamos usar um pouco do Stealth, né, gente? Caramba, eu acho... Sério, gente, jogar esse jogo é uma imersão. Talvez pra vocês que vejam, eu não sei como é que tá o áudio. Mas a música, ela combina muito bem com a situação. Então o jogo, ele possui um cenário, uma criação de cenários incríveis. Uma combinação de áudio com gráficos que realmente te faz te sentir dentro do jogo. E é por isso que eu bato tanto a Teca, que esse jogo é um dos melhores open world que eu joguei já. Quando tu começa a jogar ele, ele é viciante total. Vixi, ó. Tamo chegando ali. Três Hunter? Três Hunter é difícil abater. Sozinho. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Opa. Aparentemente tem algum robô, gente, por aqui. Ó. Divic. Opa, tem alguma coisa lá dentro. Tem missão lá dentro, ó. Quando tem essa cabecinha aqui, tem missão. Provavelmente é uma safe zone ali. Rebenta o like aí, gente. Rebenta o like, não esqueçam. O like é muito importante. Eu acho que às vezes a galera não dá o like realmente por esquece. Se tá bugando pra alguém, vocês me falam, tá? Eu lembro de algumas situações que a pessoa dava like e o like não ficava. Pelo jeito tem mais uma missão aqui. Ah, é uma safe. É uma safe house. Beleza. Ah, um livrinho aqui. A Bíblia. Diário de um sobrevivente. Tem somente uma página escrita aqui. Observação. Nota essa safe. Falei lá. Ah, tá dando dicas de como sobreviver. Beleza. Over and out. Get to the radio. Vamos ver o que tem de bala aqui. Gente, o binóculo. Eu vou pegar o binóculo que eu quero fazer um teste com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui pode ir aqui, ó. Vamos pegar o binóculo. Quero fazer um teste com vocês. Alguém me falou que o binóculo marca os robôs no mapa. Eu não testei ainda. Eu não tinha usado ele mesmo. Como eu falei. Então, deixa eu fazer esse teste. Deixa eu botar o binóculo aqui no 4. Vamos trocar. E vamos testar quando a gente achar um robô. Ou não tem missão? Não, acho que não tem missão aqui, não, gente. Deixa eu ver. Safe house. Não, acho que não. Deixa eu... Drink. Não tem missão, não, gente. Tem só loot. Vamos ver se realmente funciona isso. Cycle vision mode. Ah, aqui, ó, galera. Bom, o cara joga várias horas e aprende agora, né? Porque não mete direito, gente. Esse esquema de gravar, gente, jogar... É, às vezes, é... A gente acaba deixando passar coisas simples mesmo. Porque a gente está com várias preocupações quando a gente está fazendo o vídeo. Eu não vejo o robô. Opa. Vamos entrar na casa aqui, é mesmo perigoso. Ah, meu Deus. Já era. É só um cachorrinho danado. Beleza. Vamos ver o que tem aqui de bom. Livros, nada. Aqui tem uma cura. Cura é bom guardar. Nós estamos com 100%. Fecha a porta, Bel. Sempre cuidar dessas notas, esses livros. É, que pode ser onde tem a missão. Mas como ali está marcado que não tem, aqui não vai ter, né? Vamos ver se tem bala por aqui. Aqui, às vezes, tem cura. Aqui tem o cigarrinho. Cigarrinho do Lorde. Opa, aqui, ó. Esse aqui, esse aqui está com 40, gente. Não vou nem pegar aquilo ali. Nem de moral. Eu até acho que deveria remover esse item do jogo. Porque ele é o item que faz tu levantar. Eu acho que daria uma atenção muito maior. Isso é uma das coisas que eu acho que poderia melhorar, que é a dificuldade. Vamos para lá? Eu estou vendo. Olha lá, gente, o robôzão. Caramba. Vamos ver agora se aqui funciona mesmo. Ah, aí, ó. Atividade calma, dificuldade hard, distância, todos os dados dele, apertando o X aqui, ó. É, mas ele não fica marcado no mapa, não. Não fica marcado, não. Só se a gente... Deixa eu ver se assim muda alguma coisa. E agora, gente, será que eu tento detonar ele? Eu não tenho coisa para detonar aquele robôzão ali sozinho. Tenho o míssil, mas eu não tenho a bomba. Ah, não, ele está quebrado, gente. Quando ele está assim, ó, é que ele já foi morto, tá? É um tiro mata normalmente, eu acho. Quer dizer que ele já foi morto e... E deu respawn. Ou não, né? Viu? Já era. É quando o robô já deu respawn que tu já matou, tá, galera? Daí acontece isso. Opa, o que é isso? Ah, é a porta. Deu XP. Dá XP igual, achei que não dava XP. Eu não vou ficar luteando tudo, galera, como eu falei para vocês. Porque realmente vai acabar ficando muito repetitivo. Um radiozinho. Não sei se eu não tenho nenhum skill para gastar, acho que não. Nenhum ponto. Vamos lá, então. Eu acho que ele não dropa arma, se eu não me engano. Mas vamos lá ver. Olha que coisa mais linda. Esse Harvest. Ai, dropa arma igual, cara. Aí sim. Gostei de ver. Ele não era para dropar, gente. Não sei realmente o que aconteceu. Vamos subindo aqui, então. Agora vamos aqui para esse cantinho, que talvez seja aqui a nossa missão. Vamos lá. Talvez seja aqui a nossa missão. Vamos correr até lá. Vamos dar essa banda louca. Lembrando que esse jogo está na mesma engine do The Hunter, tá? O Call of the Wild, acho que é o nome. E por isso as pessoas podem notar essa semelhança. Mas é a qualidade do jogo, né, gente? É sensacional. Estamos chegando? Estamos. Estamos não, né? Estamos longe. Mas vamos lá. É isso que é o bacana. Então, lembrando, né, gente? Jogo de Open World, muito se passa realmente caminhando pelo mapa. Que é justamente essa a ideia de um jogo de mundo aberto. É o mundo ser aberto e você poder ir para onde você quiser. Então é óbvio. Eles não poderiam botar centenas de casas aqui para a gente ir colocando de lá até lá. Ficaria o mapa mais cheio, mas não teria sentido. Até porque esse aqui é para retratar um mapa real, né? Quer dizer, semelhante ao mapa real. Ali tem uma casinha. Ah, ali é a cara que a gente estava. Vamos super atalhar aqui. Não é easy. A gente vai... A gente vai chegar. Acho que é rapidinho. Parecia ser mais longe. Mas está pertinho. Sempre eu vou pelos contornos aqui das ilhas. Para evitar o contato com muitos robôs ao mesmo tempo. Normalmente eles ficam na autoestrada. Caramba. Então, galera, os vídeos estão saindo quase todos os dias. Agora eu estou dando uma revezada com o Green Hell, que eu também estou gravando. E estou esperando vocês na StreamCraft aí, nossa plataforma de lives. Que está muito bacana. A live praticamente todos os dias. Está na descrição o link. Lookout Point. Vamos quase lá? Quase lá. Olha a nova missão. Sound Coast Command. Ah, deve ter um bunker aqui perto. Lembrando que uma das missões principais é ir em todos os bunkers. Esse é um dos objetivos principais do jogo. Caramba, gente. Opa. Acho que aqui é a entrada do bunker. Cuidado, vê se não tem hunter ali. Muito cuidado nessa hora. Cachorrinho. Opa, olé. Deixa eu soletar esse cachorrinho daqui. Fica paradinho aí, meu. Fica paradinho aí, meu. Fica paradinho aí. Tem outro ali. Ixi, fodeu, gente. Tem outro cachorrinho aqui, ó. Foi um. Vamos ver se o outro vai ficar curioso agora. Deixa eu me esconder aqui. O outro não viu. Ai, que burro. Ah, errei pra caramba. Oi. Tem um botão. Lá em cima, acho que o outro. Não, uma forja. Acho que não seja um hunter, né? Não, uma forja. Tem umas coisas do exército ali. Ah, lá, ó. Ah, errou, meu amigo. Se tu errar, eu não erro. Essas balas aqui. Mais umas balinhas aqui. E o XP subindo. Opa, algo bugado ali. Algo bugado. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Tem uma fogueirinha, ó. Campfire. Que lugar é esse? Opa. Vai ter bastante coisa aqui. Bala, olha aí, ó. O que que é isso? Um rádio? Não quero. Ah, não. Dá pra pegar isso aqui? Aqui já tá cheio, então eu não quero pegar. Tá cheio também. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Também não. Então eu não dou um. Dois de três. Tem que ter mais um loot aqui. Opa, aqui. Esse aqui, esse aqui. Não, esquece. Eu sei que essas armadurinhas com mais, gente. Olha, isso aqui é da resistência a fogo, tá? Ela diz ali do lado o que que ela faz, gente. Realmente eu não tô olhando porque tem umas que eu sei que não vão ser úteis pra mim. A gente tem que ir lá pra baixo ainda. Que lugar bonito esse daqui, hein? Até pra tirar uma print aqui, bem bonitona. Pra tirar aquela print aqui na dancinha. Ó, gente, ó. Que lugar massa. Gostei, gostei desse lugar aqui. É bem da hora. Bem da hora. Vou fazer a dancinha aqui, gente. Ih, já tá anatecendo, gente. Não pode, caramba. Bom, vamos lá. Vamos até o nosso objetivo. Chegaremos. Pra ver o que que tem lá. Rise Cool. Isso é uma península. Eu acho que deve ter um bunker lá, será? Não, uma cabaninha também. Ela tem um acampamento, parece. Mas muito legal essa parte do mapa. Poderia ter mais robôs, mais habitada. Tem várias coisas que dá pra melhorar, mas que às vezes não fecha com, realmente, com o que o jogo quer passar. Que é a sensação de só tu no mapa. Olha aí o negócio de secar carne. Olha aí o negócio de secar carne. Essas marcações aqui de pedra. Não tem nada aqui, gente. Olha aí o negócio de secar carne. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, a gente já fez aqui, ó, gente. Agora a gente fez aqui. E agora a gente vai começar a subir aqui, ó. Pra essa ilha que tem muito mais coisa. Eu sei que o rádio, eu acho que é por aqui. Eu tinha com certeza que o rádio era aqui. Que realmente aqui não é. Tinha quase certeza, gente. Eu fiz ela em live, mas eu não... Foram tantas coisas que a gente faz ao mesmo tempo que, às vezes, acaba se confundindo. Deixa eu dar uma olhadinha só. É. Lute completo. Agora seria ter ter um barco, né? Pra gente atravessar. E seria legal uns barcos. Eles poderiam colocar uns barcos dos dois lados. E nem precisava dirigir ele. Só apertava o E pra ir pro outro lado da ilha. Eu acho que seria interessante. Pra tu poder, tipo, fazer a ilha por fora aqui também. E conforme tu fosse descobrindo os points, tu ia usando esses barcos. Acho que seria um modo legal de viajar no mapa também. Apesar que dá pra dar o fast travel, né? O que remove a necessidade de carro, que a galera sempre pede. Mas é legal. É bacana. São ideias que podem ser adicionadas futuramente. Bom. Galera, pra não ficar muito extenso o vídeo, eu vou finalizando ele por aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai entrar aqui nessa região. E vamos começar a desbravar essa parte do mapa. Em busca aí de mais sobreviventes. Em busca do que aconteceu realmente a esse lugar. Tinha um robozinho aqui perto. Eu acho que é um voador. Pelo barulho. Vamos matar esse robô aqui então? É um cachorro, pelo jeito. E tem mais de um, pelo jeito. Já era. Lá o outro. Já era, meu. Tá aqui e não tá lá em casa. Então é isso, galera. Finalizamos o vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Não esquece, comentário, like, compartilha. Botar pelo menos mil visualizações nesses vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.